Olá leitor, hoje eu vou falar de um artista famosão, um dos maiores artistas do Brasil, um dos maiores cantores do Brasil, estou falando desse cantor, Tim Maia, essa obra leitor, aparentemente, eu até comecei a lê-la pensando que era uma biografia ou uma autobiografia, mas depois eu percebi, gente, que não é assim, não é nenhuma coisa nenhuma, ele é, na verdade, leitor, é um apanhado, e o livro está dividido em duas partes, uma parte ele começa, no início, a falar da vida de Maia, e na segunda parte ele começa a falar da carreira, mas assim, não, não, como que eu vou dizer, como um depoimento, não como uma biografia ou uma autobiografia mesmo. Então, leitor, por esse motivo eu não gostei muito do livro, não, achei o livro bem chato, então, a parte que fala da carreira, a segunda parte eu não gostei, já no início é bem interessante, falamos da vida dele, Tim Maia, aí é bem legal, e parece que é uma breve biografia, então essa parte sim. E o que que acontece? Aqui nesse depoimento, o autor, o Nelson Mota, ele começa falando sobre a família do Tim Maia, e tem umas partes bem engraçadas que ele fala, o Tim Maia, ele teve 19 irmãos, ele é o 18º, e ele trabalhava, ele começou, a família dele era muito pobre, o pai dele fazia alimentos para vender, e o Tim Maia começou entregando marmitas com o pai dele, e como ele tinha o hábito de roubar a mistura das marmitas, a mãe dele muitas vezes tinha que se desculpar com os clientes e refazer a marmitas, e por causa disso, deram a ele o apelido de marmiteiro, ele detestava, saia correndo atrás dos meninos, batia dos meninos, dele era super briguento, então assim, tem essa parte bem engraçada, das brigas com os colegas, enfim, é bem engraçada, mas assim, a vida dele nem sempre foi engraçada, sabe, ele teve muitas dificuldades, porém, desde o início, o seu talento já era observável, tanto que quando ele fez uns 12 anos, o pai dele deu um violão para ele, então ele tocava maravilhosamente bem, ele era um artista completo, ele tocava, ele cantava, ele componha, ele vivia reclamando do som, ele tinha uma audição excelentíssima para a música, então assim, ele era completo, maravilhoso, mas, como pessoas dizem que ele não era tão amigável, aliás, quem é, né, gente, isso é uma coisa complicada a relação humana, mas enfim, ele era uma pessoa, no meu ponto de vista, normal, como todo mundo, e ele se dependia, então assim, ele era brilhento, ele era, mas ele também tinha um outro, ele era impulsivo, mas ele tinha um outro lado muito maravilhoso, além desse cantor incrível que o Tim Maia era, ele era muito de buscar, correr atrás do seu sonho, tanto é, leitor, que ele foi capaz de vender tudo o que ele tinha aqui no Brasil e foi morar nos Estados Unidos, porque ele queria falar inglês, ele queria estudar nos Estados Unidos e lá ele teve, foi feliz também, lógico, teve os seus percalços, mas ele também, ele conseguiu estudar como ele queria, não tanto, né, mas ele estudou, ele conheceu pessoas maravilhosas, ele conheceu a Sony Music, então foi bastante interessante, e, claro, ele aprendeu inglês como ele queria, ele foi deportado para o Brasil, porque nos Estados Unidos ele cometeu pequenos delitos e ele foi deportado, mas isso é uma besteira, como ele mesmo dizia, coisa lá de juventude e quem nunca errou nessa vida, né, gente, quem nunca fez besteira quando era jovem, então, passa a regra e segue adiante. E ele era incrível na sua totalidade, claro, né, gente, um ser humano como todo mundo, cometia lá seus erros, ele também, gente, ele tinha algumas coisinhas que, assim, até mesmo ele dizia que era um pouco desagradável, por exemplo, ele gostava muito de comer, ele gostava muito de comer bastante, então, ele era bastante comidão, a sua robustez que não nos deixa mentir, então, ele gostava muito de comer, ele teve muitos problemas por causa de que comia demais, demais mesmo, então, ele teve muitos problemas de saúde, ele bebia muito também, às vezes um baseadinho aqui e ali, enfim, tem essas nuances também na vida do Timai. Ele era assim, ele fala dos pais deles com muito carinho, no livro ele fala dos pais deles com muito carinho, que os pais se amavam muito, também 19 filhos, né, gente, enfim, mas eles eram muito companheiros, eles eram muito amigos e o pai dele, o que deixou ele bastante triste, gente, o pai dele era muito trabalhador, muito honesto e o pai dele morreu sem ter uma casa própria, pagou a aluguel a vida inteira, então, isso também, o Timai, às vezes, falava até nas suas entrevistas, ele comentava esses assuntos e no livro também ele fala sobre isso, a pobreza, que eles viviam, como que foi tudo difícil para ele. Ah, gente, tem uma outra coisa legal, em 1957, o Timai montou uma banda e nessa banda, gente, imagina só quem estava na banda, nada mais, nada menos que Roberto Carlos, mas eles tiveram lá umas briguinhas, né, e eles acabaram se desentendendo, infelizmente, o Timai morreu e não voltaram à amizade e eles realmente se distanciaram, mas quem lançou o Roberto Carlos mesmo foi o segundo, o Timai. Eles ficaram algum tempo na banda junto lá e depois se desentenderam e cada um foi seguir seu caminho, mas ambos, de qualquer forma, são excelentíssimos, né, gente, então, não dá para dizer quem é o melhor, no meu ponto de vista, eu gosto dos dois, lindos, maravilhosos, os dois são cantores excepcionais, cantores fantásticos. Voltando para o Timai, ele também teve muitas namoradas, ele era bastante namorador, ele tinha, mas teve, acho que uma ou duas que ele realmente amou, as outras não, era só namoradinhas mesmo, passa o tempo. Ele teve uma vida grandiosa, apesar de toda a tristeza que ele teve, ele teve momentos bastante difíceis e ele também teve um momento, gente, de fanatismo religioso, olha só quem diria, hein. E outra coisa, gente, que o livro traz, que é bastante bacana, aliás, isso na maioria dos grandes cantores, né, como todo mundo é sabido, eles começam no coral da igreja do seu bairro e ele começou a cantar no coral de uma igreja no seu bairro lá na Tijuca. Então, assim, o Timai, gente, ele é tão amado pelo povo do Rio de Janeiro, pela Tijuca, que foi, em 2015, criar uma estátua em sua homenagem. E ele, gente, interessante, né, ele, assim, é uma pessoa, ele era uma pessoa irreverente, uma pessoa divertida, uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito briguenta. Então, estava sempre brigando, ele tinha um gênio um tanto quanto difícil. Mas ele era uma pessoa incrível em toda a sua totalidade, na sua totalidade, ele era uma pessoa incrível. Já quando, aí falando da pessoa, né, que ele tinha todo esse lado de brigão, de comidão, de namorador, enfim, de talentoso, tudo era, tudo pra ele era grande, tudo na vida do Timai era grande. Mas aí, quando o livro começa já a falar da parte artística e tal, eu não sei se é porquê, eu não entendo de música, tem muito essa, eu não gosto muito de, eu gosto de ouvir música, mas eu não gosto de, eu nunca li nada sobre música, teoria, essas coisas teóricas. Então, eu achei que a segunda parte do livro, o leitor, foi bastante maçante. Então, eu nem vou discorrer sobre essa parte, porque foi bastante maçante. Só mais, assim, sobre a vida do Timai mesmo, a respeito das gravadoras, era que ele não tinha noção de como que era as gravadoras. Depois que ele começou a entender sobre as gravadoras, montou a sua própria gravadora, os direitos que ele achava que eram justos na gravadora. Então, essa parte também foi bem legal, dele montar a sua própria gravadora, sabe, de fazer do seu jeito, da sua família. Ele queria tudo do jeito dele, e ele podia fazer tudo do jeito dele, né, gente. Então, isso é bastante louvável. Mas, no geral, assim, eu acho que a obra é interessante, sabe, gente. No geral, eu acho que a obra é bastante cativante, digamos assim. É uma obra que, com certeza, eu não leria novamente. É, assim, nesse momento eu tô dizendo isso, não sei, né, lá na frente pode ser que eu mude de ideia. É um livro, assim, não é cansativo até a parte da, falando dele, né, da sua vida, das suas brincadeiras, da parte engraçada, que tem muita parte engraçada falando da vida dele, eu dei muita risada, é um livro alegre, falando assim, a parte, a primeira parte. Porque a segunda parte já fala muito das músicas, fala muito das drogas, fala muito das inimizades da gravadora. Então, eu não, eu, sinceramente, não me identifiquei com essa parte, não gostei, e aí eu passei adiante, só li mesmo pra terminar a obra. Esse livro que eu trago pra vocês hoje, pra vocês conhecerem um pouquinho do Timaya. Mas, eu, sinceramente, num outro momento, num momento oportuno, eu vou procurar mesmo uma biografia ou uma autobiografia, que eu acredito que será muito mais interessante no meu ponto de vista. É isso, leitor. Esse livro incrível que eu trago pra vocês hoje. Tchau, tchau e até o próximo livro.